É gente, tem informações sobre cursos e capacitação no campo, inclusive para inseminadores. Tem degustação de carne nelora e também encontro de mulheres do agronegócio. Aqui comigo para os detalhes, Janaína Barros. Janaína, muito bom dia. Bem-vinda novamente ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Bom dia a você de casa que está conosco em mais uma sexta-feira. Vamos lá. Terceira edição do Elas no Campo, lá em Mato Grosso, traz os detalhes. Isso mesmo, Mauro. Olha só. O Elas no Campo é um evento aí destinado às mulheres. Vai acontecer no dia 29 e 30 de junho, mas as inscrições já estão abertas, viu? Vai ser lá no Centro de Eventos do Pantanal, um dos maiores ali de Cuiabá, como você mesmo comentou comigo. E uma boa parte desse... uma boa parte não, se não me engano, toda a renda vai ser destinada, Mauro, ao tratamento ali de mulheres com câncer do Instituto Viva o Despertar. Então vale a pena. Além de você estar se informando, se informando sobre inovações do agro, comunicação, economia, você vai estar ajudando aí uma boa causa. Elas no campo.com.br. Muito legal esse evento, pessoal. E essa semana eu tive informações que tem de amigo meu, amigo que a gente... que está passando por esse problema de câncer, não está fácil não, viu? Então esse evento aí, além de profissionalizar, ajudar as mulheres, toda a renda será revertida para atender as pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam desse tratamento que é tão caro. Aliás, um abraço para o Henrique Prato, um abraço para o Rubikinho, um abraço para todos do Hospital do Câncer de Barretos. E continua aquela campanha, viu, Janaína? Quem abater em todas as unidades Friboi do Brasil pode destinar R$ 1,00, R$ 2,00 por cada reis abatida. Toda essa grana, ela é revertida para o Hospital de Amor de Barretos, que atendem a pelo menos 400 mil pessoas gratuitamente todos os anos, tá bom, pessoal? E falando em mulheres, na semana do Dia Internacional da Mulher, aliás, parabéns para você, viu, Janaína? Tem um encontro de mulheres do agro também em alto mar, é isso mesmo? Pois é, aproveita aí para se informar, se alterar, se capacitar e viajar um pouquinho. Vai acontecer aí nos dias 21 a 24 de novembro, é uma realização do Grupo Conecta, Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas do Agro e também, Mauro, o primeiro Master Agro Jovens. Como a gente pode ver, os jovens estão sempre à frente também do agro com a tecnologia. Então, se você quiser mais informações, esse cruzeiro vai ser de 21 a 24 de novembro, os lotes já estão liberados e aí, ó, gpoconecta.com.br para você se informar e participar desses dois grandes eventos. Ah, se vocês me autorizarem, eu acho que eu vou cobrir essa pauta aí, viu, em alto mar, num cruzeiro, seria fantástico, né? Vai ser pelo sul, viu, vai ser muito gostoso. Que legal, maravilha. Confraria da Carcaça Nelore, sem ser semana que vem na outra, semana que vem, né? É 17. Dia 17, sexta e sábado da semana que vem, é isso? Isso, lá na Fazenda Nelore Beca, do senhor Aberlado, e vai acontecer, né, como você mesmo comentou, 17 e 18, Confraria da Carcaça Nelore, para falar sobre tecnologia, genética, sobre a nossa atual economia, falar sobre exportação, Mauro. E, claro, engorda, desossa, tudo o que o pecuarista precisa, confraria da carcaça Nelore.com.br para maiores informações e, claro, aproveitar aquela carninha gostosa que todo mundo gosta. Grande Abelardo Lupion, deputado, um abraço para você, um abraço para o pessoal do Nelore Beca, portanto, semana que vem, todo mundo desembarcando lá em terras paranaenses. E para encerrar, a Embrapa acaba de abrir inscrições para o curso de Inseminação Artificial. Acabei de falar lá com o pessoal do Conselho Federal sobre a importância da inseminação no Brasil. Traz os detalhes sobre esse curso aí, Janaina. Isso mesmo, a próxima turma, Mauro, acontece de 27 a 31 de março, vai ser no campo experimental da Embrapa Gado de Leite, localizado lá em Coronel Pacheco, Minas Gerais. Então, aproveite, se inscreva e se atualize em brapa.br barra gado tracinho de tracinho leite para este curso e outros também, porque a Embrapa tem diversos ali cursos disponíveis também online e presencial, Mauro. E esse vai ser presencial. Coronel Pacheco, grande série nacional da Embrapa Gado de Leite. Maravilha, mais alguma coisa? Eu quero aproveitar para mandar um beijo para todas as mulheres aí da nossa Lida Campeira de todos os dias, Mauro, por essa semana e dizer que mulheres, o seu dia é todos os dias. E em especial, Mauro, para minha mãe, que nos assiste aí, acorda cedo, para nos dar uma boa audiência aqui no Giro do Boi. Um beijo, mãe. Cleide, é minha inspiração, minha rainha, Mauro. Um abraço, dona Cleide. A criadora de gado aí do Quintura Rio de São Paulo, né? É, espelho. Maravilha.